Fala galera, aqui fala o Konek Pouça, mas hoje é que bom galera, eu tô junto com o Guito aqui Nossa, ele é louco Galera, a gente vai fazer uma competição de desenhos E ele não tá falando, eu acho que meu fone é baixo Olha aqui ela É o tamanho Olha ela atrás E eu tô gravando Fala pra ele que eu tô gravando Nossa Nossa Fala pra ele que você que eu tô gravando